Quando é? Porque às vezes a gente pode entender que aquele sonho é uma visão de Deus ou não. Eu recebo tanto o atisar pastora, eu sonhei assim, assim, é de Deus, não é. Eu falo, mas vai orar. Tem coisa que é mais cara, tem coisa que às vezes tem que orar que Deus vai revelar. Fica pra gente. Sim, então é um fato importante pra gente definir se o sonho é de Deus ou não. Antes de definir isso, é bom a gente entender um pouquinho no processo do sonho segundo a psicanálise. Pra gente chegar nesse ponto. Conforme foi muito bem explorado pelo doutor, o ser humano comprou do id, ego e super ego. Só pra gente entender um pouco mais fácil, você termina de almoçar. Você bateu aquele pratão, comeu. Aí você chega e fala assim, vem aqui à vontade, eu quero comer mais. É o id. O ego vira e fala, aí o super ego aí fala, não, você não pode comer. Você tá de dieta, você não pode comer. Você tá de dieta, lembra? Ô gente, o meu id briga com o super ego o tempo inteiro. Vocês se ganharam aí, né? O id fala, vai comer o super ego. Eu falo, não vai. Não vai. Não, você tá emagrecendo, você tem que fazer dieta. Aí entra o ego. O ego é aquele que faz aquela moderação que fica, ah, mas será que eu preciso mesmo? Mas só um pedacinho. O ego é o mais estacional? É o mais equilibrado da galera? É o equilibrado da galera. Vamos ver, o que faz a ponte, né? Então, como foi explorado pelo doutor, então quando a gente dorme, o id fica livre. Porque o ego fica fora, a consciência abaixa o nível também, né? No estado do reino, como ele colocou, e a gente sonha. Então, nesses sonhos que nós temos nesse período, a gente pode sonhar coisas que nós trazemos como traumas, recalques, né? Aquele sentimento, o desejo que está oculto, ele vem à tona de formas variadas, não é? Pode ser. E daí, esse sonho, ele não é um sonho divino. Não é um sonho divino. Não é um sonho divino. É um sonho nosso, natural, ser humano, homem. Isso, porque está trazendo ali algumas situações que precisam ser trabalhadas. Alguns recalques? Alguns recalques, alguns traumas complexos, né? Diferentemente do sonho de cartaz, né? Que é aquele sonho que a gente descarrega as emoções, que a gente falou expurga, coloca tudo pra fora. Que a gente se identifica, a gente ri, chora, se alegra, fica emocionado no sonho, vive as emoções pra recompor pro dia seguinte. Então, quando a gente fala de um sonho divino, esse sonho divino, ele vai usar elementos do nosso dia a dia. Ok. Porque Deus, ele usa o que é comum a nós pra nos dar um sonho, certo? E aí, o que a gente vai perceber que ele é divino, é porque esse sonho, ele vai trazer ali uma mensagem que, às vezes, vai ser um pouco diferente. Você vai trazer ele à tona, o Espírito Santo vai te lembrar o momento certo, na hora certa, vai trazer a consciência. E naquele momento ali, ele pode te dar um entendimento ou não. E tem coisas que você só vai ter o entendimento desse sonho divino na caminhada. Entendi. Mas, acima de tudo, quando o sonho vem e ele marca e fica forte, o Espírito Santo traz a mente, fica martelando, batendo constantemente, nós devemos orar. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.